Um conselho do tarô para você. Antes de nós passarmos para o conselho, para a resposta à sua pergunta, por favor, se você ainda não fez, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho para receber nossas atualizações e compartilhe esse trabalho com seus amigos. Com isso você estará nos ajudando muito. Pense numa pergunta, num conselho que você gostaria de receber nesse instante. Pensou? Vou sorkear. A carta sorteada é a temperança. Você sabe que o tarô tem dois segmentos, os arcanos maiores e os arcanos menores. Este é um arcano maior. O arcanos maior traça as coisas mais fundamentais, o menor detalhe. Temperança. Temperança vem de tempero. Tempero é aquilo que dá sabor ao alimento. Ele diz que isto que está sendo necessário neste momento em sua vida é um tempero. É preciso que você faça com prazer. É preciso haver prazer nesse seu trabalho. E olha, quando eu digo prazer, não é o prazer do masoquista que gosta de sofrer. São coisas agradáveis que valorizam o seu trabalho. Também fala de coisas que devem ser passadas a limpo. Tem certas coisas que estão meio obscuras aí. E você precisa fazer com que isso seja passado a limpo. De uma forma natural. Não precisa ofender ninguém. Mas é preciso uma ação. E você colocar algo. Esta também é tida como a carta da magia. Por isso é conhecido também como a arte. Porque cozinhar é mágico. Então, a carta da magia, talvez, nesse seu trabalho, talvez nisso que você está pensando, haja necessidade de magia. E magia é fazer algo que os outros não conhecem. Não é fazer nada sobrenatural, porque isso não existe. Tudo é natural. A gente pode não conhecer a lei. Mas é necessário que você faça algo que os demais não saibam. Pensou nisso? Pense nisso com calma. Aplique em sua vida. E você vai ver um novo horizonte surgindo na sua vida. Nos vemos na nossa próxima carta. Legenda Adriana Zanotto